Fala aí pessoal do YouTube, hoje eu vou estar postando para vocês aqui o produto que eu comprei no site Wish e para quem tem muitas dúvidas aí sobre esse site, acha que não vem o produto que você compra ou que você está sendo enganado, bom, pelo menos essa experiência que eu tive, fiz uma compra de um produto pelo site Wish e ele chegou, eu vou estar fazendo um review para vocês aqui, mostrando o produto eu nem abri ainda, vou estar abrindo aqui nesse vídeo para estar mostrando para vocês se o produto veio certo, se veio bom, se realmente compensa ou não eu efetuei a compra desse produto, não tem muito tempo não, não se recordo bem, mas não demorou muito não para chegar acho que um pouco mais de 30 dias para um produto que veio da China, veio bem longe daqui um pouco mas está aí, chegou, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês este produto, comentando aqui um pouco a experiência que eu tive até agora foi boa apesar que eu já tinha comprado um produto nesse site, outros dois produtos e vieram, nenhum faltou né, assim, deixou de, o site deixou de entregar para mim, o vendedor mas um veio no tamanho errado, que eu encomendei mas este aqui, vamos ver como que ele veio precisa compra de um óculos de segurança, como vocês estão vendo aí olha parece ser bom, hein só pela embalagem aqui, a caixinha dele já já tem uma boa aparência vamos ver como é que ele está aqui dentro dessa caixinha, né esse óculos no anúncio do vendedor está prometendo lá proteção UV, né ultravioleta antirrisco antipacto ou a resistência também vem bem embalado parece ser um produto primeira qualidade está fazendo o uso dele está testando mesmo pelo menos até agora aqui tudo tem dado certo é exatamente como está no anúncio vamos ver bem embalado olha óculos chique, hein gente aqui tem uma uma proteçãozinha por dentro de espuma está tendo uma correinha ali, uma fita para estar pronto com certeza é para estar enroscando aqui enganchando aqui nessas alças e tapando por trás da cabeça porque o óculos não está caindo, né em alguma situação que você vai fazer um serviço em altura ou meio de pendurado não estou sabendo como coloca essa alça aqui mas acredito que vou está aprendendo vamos ver como é que deve ser parece que não tem caixa aqui mas isso aqui vai ser um mistério para estar descobrindo aqui mas em um varzinho eu descubro eu comprei esse óculos aqui pessoal porque os outros óculos de segurança que eu estou usando no meu trabalho eles em... você põe uma máscara e está embaçando muito vamos ver se com esse aqui ele não embaça tanto e os outros óculos risca muito fácil e também não tem, eu acho que o filtro UV e está prometendo tudo isso daí anti-embaçante não, mas eu acredito que por ter essa espuma aqui essa proteção que deixa ele um pouco mais longe do olho pode ser que venha a estar resolvendo esse problema de embaçar o óculos conforme você respira mas é isso aí pessoal fica aí a dica para vocês que funcionou bem a minha compra pelo WISH e estou satisfeito falou pessoal fui até o próximo vídeo aí e aí e aí Obrigado.